Olá, amigos da Rede Amparo! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos mostrar para vocês o primeiro episódio da nossa série da campanha de 2023 da Rede Amparo. Uma campanha muito desafiadora. Uma campanha que vai mostrar para você todas as pesquisas que têm sido feitas nos últimos anos em busca desse sonho da cura, da cura definitiva para a doença de Parkinson. Nós sabemos que atualmente ainda não há nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de tratamento capaz de oferecer cura para a doença de Parkinson, mas a gente vai mostrar onde estão ou como está o avanço das pesquisas nessa área e quais são os principais desafios que precisam ser vencidos para que nós cheguemos finalmente à cura. E o nosso primeiro episódio vai falar sobre os tipos de tratamento para a doença de Parkinson. Então, nós temos basicamente três tipos de tratamento para a doença de Parkinson, sendo que apenas um tem comprovação científica, apenas um é aprovado para o amplo uso para pessoas com Parkinson, que é exatamente o tratamento sintomático. E esse para controlar a manifestação dos sintomas da doença. Os outros dois tipos, como nós vamos discutir hoje, que são os que evitam a evolução da doença de Parkinson ou para reverter a doença de Parkinson, que seria propriamente a cura, esses nós não temos nenhum tipo de tratamento aprovado, nenhum tipo de tratamento que tenha evidência científica a favor da sua eficiência, mas a gente vai, ao longo deste ano, mostrar, então, os principais resultados e os principais desafios. Então, nós vamos começar falando o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem Parkinson. A gente fala cérebro, mas a palavra mais correta seria encéfalo, porque o encéfalo, ele envolve o cérebro propriamente tido, mas todas as áreas nervosas que estão imediatamente à parte do cérebro, aonde, na verdade, acontece a origem do problema da doença de Parkinson. Então, o mais correto seria nós chamarmos de encéfalo. Eu mantive cérebro aqui, porque é como todo mundo conhece, é como todo, é a palavra que comumente a gente usa. Então, a partir de uma ordem iniciada, de um desejo, de uma intenção iniciada aqui no cérebro, você vai ter um sinal que vai percorrer as áreas subcorticais, a medula vai chegar, então, nos músculos e vai iniciar os movimentos. Na doença de Parkinson, nós não temos nenhuma alteração primária no músculo, os músculos estão saudáveis. Nós não temos alterações primárias na medula, nesse cabo de conexão entre o cérebro e os músculos, mas nós temos alterações aqui, nessa ordem inicial, nesse sinal inicial para ativação, então, dos músculos. Núcleos, especificamente, especificamente em núcleos, num conjunto de estruturas localizados aqui, na região que a gente chama subcortical, a parte do córtex cerebral, que seria essa área mais elevada, que a gente vai chamar de núcleos tabase. Então, os núcleos tabase, eles começam aqui, mais embaixo, pela substância negra e o núcleo subcaldado, depois nós temos aqui outras estruturas chamadas de putano e clopopálito, e aqui a gente tem, em amarelo, o que seria a porta de entrada para essas áreas mais superiores, aonde acontece, então, aonde se inicia a intenção, o estímulo para o movimento. A doença de Parkinson vai ter uma morte, uma degeneração progressiva, de uma parte dos neurônios localizados aqui, na substância negra. Esses neurônios, eles são os responsáveis pela produção de topamina, um neurotransmissor importante para essa transmissão de estímulos que vai desencadear o movimento aqui por sinais nessa região mais superior aqui do encéfalo, no córtex. Então, nós vamos observar, nós vamos observar que aqui a gente vai ter a substância negra, então, que seria essa bolinha, a gente vai ter a topamina, né, mediante aqui a ação da substância negra, em cinza, a gente vai ter esses núcleos, a gente vai ter esse loop, né, essa rede de ativação dentro dos núcleos da base. E nós vamos observar que, então, as áreas do cérebro, as áreas corticais, estão se conectando com aquela área amarela que eu falei para vocês, que era a porta de entrada para essas áreas corticais, passando por esse circuito, passando por todo um processamento de informação que envolve esses núcleos da base e, particularmente, essa substância negra. Esses circuitos, eles vão ser responsáveis por não só respostas motoras, mas também por respostas cognitivas, associadas, então, ao pensamento, à atenção, à memória, como também respostas emocionais. Isso explica por que na doença de Parkinson, além das alterações motoras, a gente também pode ter alterações cognitivas, alterações de atenção, alterações de memória e alterações emocionais, como a apatia, como a depressão. Por quê? Novamente, essas degenerações que acontecem aqui na substância negra, elas vão interferir em todo o funcionamento desse conjunto de núcleos da base, que vão modular, então, essa porta aqui para o cérebro, que é o tálamo, que está em amarelo, e vão afetar não só respostas motoras, mas vão afetar também o processamento de informações cognitivas e de informações emocionais. Bom, e como isso acontece? Então, a gente tem aqui o córtex cerebral, e nós vamos comparar aqui os núcleos da base com a mola desta porta. Essas molas que fecham automaticamente essas portas e mantêm essas portas fechadas. Então, aqui a gente vai ter o tálamo e os núcleos da base, a gente vai ter, então, comparando com esta mola. Então, para um sinal do córtex chegar até o tálamo, voltar para o córtex para poder ativar o músculo, ele vai ter que passar por uma porta. E quem regula a apertura dessa porta vão ser os núcleos da base. Então, o que vai acontecer? Na doença de Parkinson, por uma combinação, a gente não sabe a causa da doença de Parkinson, nós não conhecemos, mas por uma combinação entre fatores genéticos e ambientais que não são completamente conhecidos, nós teremos uma alteração no metabolismo dos neurônios, no metabolismo celular, particularmente numa estrutura chamada alfa-sinucleína, que vão fazer com que surjam dentro do sistema nervoso uma estrutura chamada corpus de Levi, que são um sinal da tergeneração. Esse metabolismo celular anormal vai levar à lesão e à morte dos neurônios, particularmente aqui dos neurônios que estão aqui mostrados nessa setinha, nessa parte mais escura, chamada substância negra. Então, a gente vai ter a perda, a morte desses neurônios, e é isso que vai causar os sintomas da doença. Bom, como que esses sintomas vão aparecer? Então, voltamos aqui, né? O córtex, os núcleos da base, que são a mola dessa porta, que vai permitir a passagem do estímulo do córtex, pelo tálamo, para voltar para o córtex, para ativar os músculos. Em pessoas saudáveis, quando eu tenho a intenção, por exemplo, de tal passo, o córtex passa essa intenção aqui para os núcleos da base, os núcleos da base vão abrir esta porta, permitindo a passagem de sinais, a passagem de estímulos específicos para esse movimento, para eu começar tal passo. Isso passa pelo tálamo, chega no córtex, e o córtex vai ativar, então, o passo, vai ativar o início do antar, por meio desse primeiro passo. Bom, se eu tenho, se eu tenho a doença de Parkinson, o que vai acontecer? Esta mola, que são os núcleos da base, ela vai estar muito dura, vai ser difícil que eu abri essa porta para o tálamo, essa porta talâmica, para a ativação dos movimentos lá no cérebro, lá no córtex motor. Então, eu quero fazer o movimento, eu tenho a intenção de tal passo, eu tenho, eu dou o estímulo para iniciar o andar para tal passo, mas o que acontece? Essa porta não abre, eu fico empurrando essa porta com a minha intenção, mas a porta não abre. E se a porta não abre, eu não consigo ativar o músculo para começar a atar esse passo. Eu estou usando aqui o exemplo do passo, mas isso acontece para qualquer movimento. Por exemplo, eu quero me virar na cama, eu quero levantar a cadeira, então, eu tenho a intenção, essa mola está muito rígida, eu não consigo abrir essa porta, para que esse sinal cheque no tálamo, cheque no córtex e ative o meu músculo. Isso é a origem do que a gente chama de síndromes hipocinéticas ou assinéticas, ou seja, a ausência, a redução, a lentificação dos movimentos que acontecem na doença de Parkinson. Mas algumas pessoas com Parkinson, principalmente que fazem uso contínuo da medicação sintomática para a doença, elas podem experimentar momentos onde elas têm movimentos involuntários, ou seja, acontece o contrário nesses momentos. Nesses momentos, eu tenho a intenção de dar um passo, só que essa mola aqui está muito frouxa, essa mola, de repente, do nada, ficou muito frouxa, muito mole. Então, essa porta abre demais. E quando essa porta abre demais, ao invés de passarem apenas os estímulos, apropriados para o tal passo, para eu levantar a cadeira, para eu virar na cama, passam uma série de outros movimentos que não são voluntários, que eu não tive a intenção de fazer. Muitas vezes, eu inclusive estou em repouso, ou seja, eu não tenho intenção de fazer movimento nenhum, e mesmo assim, essa porta permanece aperta, deixando passar movimentos que eu não controlo, que eu não tive a intenção de fazer. E por isso que são chamados de movimentos involuntários. Então, essa porta fica muito aberta, passam estímulos que eu não tive a intenção, e com isso vão ser ativados movimentos, vão ser ativados músculos, que vão gerar movimentos, que a gente vai chamar de involuntários. e por isso que algumas pessoas passam por períodos, onde elas não conseguem iniciar o movimento, por quê? Porque a porta, opa, porque a porta está muito fechada, então, eu não consigo iniciar o movimento, porque essa mola está muito dura, e eu não consigo abrir a porta, e em outros momentos, essa mola está muito frouxa, está muito mole, e eu experimento movimentos que eu não tive a intenção de realizar, que são chamados, então, de movimentos involuntários. Muito bem, então, em termos de tratamento, a gente vai ter o tratamento sintomático, que são aqueles tratamentos voltados para controlar os sintomas da doença de Parkinson. tanto tratamentos por meio de fármacos, então, por meio de medicamentos, quanto cirurgias, que eles não têm o propósito de reverter a doença, nem te impedir a progressão da doença, mas apenas de controlar os sintomas da doença. Então, há um aqui nesta figura. Nós temos tratamentos que são chamados de neurorrestauração, o que seria neurorrestauração? Seriam tratamentos que têm como propósito reverter, então, impedir o metabolismo, ou reverter o metabolismo anormal, e reverter a morte desses neurônios. Ou seja, eu consegui não só impedir que a doença evolua, mas eu também consegui repor, digamos assim, os neurônios que foram mortos. Eu consegui colocar, por exemplo, células-troncos, outros tipos de células, para substituir esses neurônios que foram perdidos, que foram mortos, por causa da doença de Parkinson. E aqui no 3, a gente teria ainda tratamentos para neuroproteção. O que seria a neuroproteção? Seriam tratamentos em que nós impediríamos o início desse metabolismo celular anormal que vai causar a doença de Parkinson. Então, seriam intervenções, tratamentos que pudessem impedir o início do processo que vai levar à doença de Parkinson. Eu vou falar rapidamente para vocês, eu vou lembrar para vocês rapidamente hoje, dos tratamentos sintomáticos, que são aqueles tratamentos baseados em diferentes medicações. Basicamente, a reposição da topamina, que é a levotopa, então, como eu falei, os neurônios topaminérgicos lá da substância negra morrem, com isso eu vou ter uma redução na produção de topamina, e daí eu vou tentar repor essa topamina por meio de uma medicação, mais ou menos como acontece no diabetes. No diabetes, o corpo deixa de produzir insulina e você vai tentar repor essa insulina por meio de medicamentos, tá certo? Bom, isso deveria funcionar muito bem, funciona muito bem nos primeiros anos e depois a gente vai ter uma queda da eficácia desse tipo de reposição, e o surgimento de alguns efeitos colaterais. A gente ainda tem os agonistas da topamina, que são aquelas medicações que vão ajudar a melhor absorção, melhor aproveitamento da topamina, e várias outras drogas que vão ser coadjuvantes, que vão colaborar para o melhor equilíbrio entre a absorção da topamina, a utilização da topamina, e o equilíbrio, por exemplo, com outros neurotransmissores. Mas, para isso, se você quiser mais detalhes sobre esses tipos de medicações que estão dentro da categoria de tratamentos sintomáticos, você pode apontar o seu celular para esses QR codes, que vocês vão diretamente para as duas palestras que nós temos lá no canal do YouTube sobre tratamento medicamentoso para a doença de Parkinson. Você pode também procurar essas palestras no Instagram ou no site da Rede Amparo. Então, se você não viu ou se você quiser rever essas aulas, elas vão estar lá no nosso canal do YouTube, tá certo? E fique atento para o nosso segundo episódio, que virá, então, em breve, falando especificamente sobre quais alterações no cérebro que têm que ser prevenidas ou revertidas para impedir, então, a doença de partos. Até lá! Muito obrigada!